A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 23 a 29 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se alguém me ama, guardará a minha palavra Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada Quem não me ama, não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou Isso é que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Mas não a dou como um mundo Não se perturbe nem se intimide o vosso coração Ouvisteis o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai Pois o Pai é maior do que eu Disse-vos isso agora, antes que aconteça Para que quando acontecer, vós acrediteis Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor Domingo dia de missa Dia de oração Dia de escuta da palavra Dia do valor da pessoa humana Dia da família Dia de um descanso sadio, bonito, digno Que Deus deseja para todos nós Dia que deve ser aproveitado em toda a sua dignidade O anúncio da palavra de Deus neste domingo Nos mostra aquilo que o Senhor quer que nós vivamos E com grande fidelidade a Ele Ele nos dá a verdadeira paz Ele quer que nós guardemos a sua palavra E Ele permanece conosco Os cristãos não somos homens e mulheres de saudade Nós continuamos a nossa caminhada até a volta do Senhor Coloco em relevo com você duas realidades importantes A presença do Senhor no coração de cada pessoa de fé Se alguém me ama, guardará a minha palavra Meu pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada Deus mora no coração de cada um de nós Nós somos templo em que Deus habita Segunda coisa é a garantia da presença do Espírito Santo O Espírito Santo é que vai tomar conta de cada um de nós Até a volta do Senhor Jesus Que preciosidade Como Deus se abaixa ao nosso nível Dando-nos como garantia do cumprimento da sua palavra A força e a presença do Espírito Santo Palavra de vida eterna